Yeah Segura Segura Tu ten que te aguenta Segura Tu ten que te aguenta Saba praça da zona, maticar o cepo de an Saba praça da zona, maticar o cepo de an Se tem me confundido, manda me acertar com si Se tem me confundido, manda me acertar com si Se tem me confundido, manda me acertar com si S. 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 We I J. S. S. Eu não vou falar com o meu pai aqui Agora vou falar com o meu pai Eu não vou falar com o meu pai Porque essa guerra com mim, sim o que eu vou botar Oh não Perimocos a polímos, mas eu não estou bom E me bebê da regraba Esse sim Mamãe, eu acampanca bem nao Mamãe, eu acampanca bem nao Mineza habangava nao Foi nao Era katarainai Mamãe, eu acampanca bem nao Como a ligu era katarainai Tô! Tava feosta na zona, Mãe de caro e feconia, Tava feosta na zona, Mãe de caro e feconia, Porque tenta confundir, Mãe de vista tá com si, Se tenta confundir, Mãe de vista tá com si, Iki DJ Cheza, cheza... Tá comenta Bibi Deixa que piramã Abaia fulana, atacando fulana Nabila fulana, polícia de masai Abaia fulana, atacando fulana Nabila fulana, polícia de masai